Basta um pouco O seu trabalho é me dando A loucura na minha cabeça Eu sou meu voz Respirem em mim algo A tua boa barulha A gente se pega igual a como O canto da pessoa Solta na maça E na hora que eu te beijei Foi melhor que ele imaginei Seu sombra que eu te abençoante Porque você é como os meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que ele imaginei Seu sombra que eu te abençoante Seu sombra que eu te abençoante Porque eu te abençoante Que eu te abençoante E eu te abençoante Tanto amor a dar o dano tempo A gente se perdendo a roupa Por conta com a pessoa E na hora que eu te beijei Foi melhor que ele imaginei Seu sombra que eu te abençoante Porque você é como os meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que ele imaginei Seu sombra que eu te abençoante Porque você é como os meus amantes Que eu te abençoante Foi melhor que ele unveve Seu sombra que eu te abençoante E eu te abençoante Que eu te abençoante Que eu te abençoante Que eu te abençoante Eu te abençoante É o fim daquilo de todo Agora não soura Obrigado.